Primeiro chá da Granda em Teixeira de Freitas, essa marca para você profissional da beleza e hoje nós vamos saber muito mais sobre ela, vem comigo! Estamos chegando em Teixeira de Freitas, agora trazendo uma inovação na área capilar que é número 1 no Brasil de terapia capilar Granda, marca 21 anos no mercado com nanotecnologia para profissionais que querem ser diferenciados. Hoje nós apresentamos com esse chá aqui com a Lene o primeiro evento para apresentação dos produtos da Granda, os carros-chefes dos produtos de tratamento da Granda e também vamos apresentar alguns produtos para a área de terapia capilar. Esse é o primeiro evento de muitos cadeirão. Quando me viu, eu trai ela, eu vi, eu vou trair, não fiz o meu pagamento com ela porque eu estava querendo visitar vocês, aí eu falei, vou ter que fazer um pouquinho de cada coisa aqui com esses cabeleireiros. Não eu faço escovo, eu vou ter um como? Esse é o primeiro de muitos eventos que teremos aqui em Teixeira de Freitas da Granda Cosméticas. Estou representando o produto aqui em Teixeira, estou usando o produto. Cada dia que passa nós estamos com uma linha enorme de clientes aqui procurando pela Granda e eu recomendo a Granda para vocês. Teremos o curso em novembro. O custo-benefício é baixo, onde você vai poder estar iniciando uma nova profissão. O cabelo é altíssimo, ele sobe muito. O cabelo fica super coroso. E aí ela sem conhecimento, usa em outro procedimento. E aí ela sem conhecimento.